Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com a proposta de tema que é a seguinte, eu e o arroba. Temos algum futuro juntos? Você tá aí numa situação de flerte, a ferpa, a quera, enfim, não importa a tua situação com pessoa X, vamos colocar aqui um linguajar, uma linguagem atual, arroba, marca aí o arroba. Se você tem uma pessoa da qual você quer saber se tem um futuro com ele ou com ela, então bem-vindos aqui ao meu canal, vídeos toda semana na terça-feira, curta, comenta e compartilha e se inscreva nesse bosque maravilhoso, cheio de sementes aí que vão brotar ainda mais. Então é isso, gente. Pra você que quer saber se tem futuro ou não com o arroba, tá? E se o arroba tem canal, marca aí ele ou ela. Pra você que quer saber sobre esse tema e quer informação sobre ele ou ela, escolhe um dos naipe, digamos assim, né? Um dos elementos. Aqui tem o elemento de paus, aqui tem ouros, aqui tem espadas e aqui tem copas. Junto com o tarô da cigana Isabelita, vamos escolher aqui as informações. Eu vou dar um tempo pra vocês pensarem. Escolhe aí um dos quatro elementos que compõem a vida. Precisando de mais tempo, é só que tá pausando o vídeo, tá, gente? Vou dar aqui sequência pra você que se identificou com a energia quente e acolhedora de paus. Tu e o arroba. Tem futuro juntos? Vocês vão engatar em alguma coisa de fato? Ou vai ser só um ficar? Vai ser só uma situação estranha ou tosca? Enfim, o que vai de fato desenvolver de vocês? Bom, olha, aqui me traz o seguinte. Você e ele vão ter sim uma boa fluidez, tá? Uma boa soltura pra que se desenvolva. Porém, aqui me vem que o caminho, né, o futuro de vocês vai ter uma surpresa, tá bom? Então, como é que eu posso falar? Vamos lá, pra vocês entenderem. Aqui é muito provável que vocês fiquem, conheçam a família, aí dê certo, funcione. E aí depois vá se tornando algo mais sereno, algo mais amigo, amiga. E aí vá meio que esse fogo todo que tem, esse desejo todo que tem, ou até mesmo essa sensação que você tem que será que vai dar certo, será que não vai, vá esfriando e vocês se tornem amigos. E aí aparece uma nova pessoa no seu caminho e aí, de fato, vingue, funcione, você se envolva de fato e realmente dê certo. Então, você e o arroba aqui, você homem ou mulher que se identificou com essa energia, infelizmente o arroba aí do qual você veio questionar aqui nessa leitura não vai ter andamento porque você mesmo vai meio que dar pra trás, vai dar uma murchada, vai ver que não era o que você esperava, tá bom? Mas, com pouco tempo você vai encontrar uma nova pessoa que vai ser manifestada na sua vida, tá bom? Podendo até, em alguns casos, não em todos, podendo até ser alguém incomum de amizade ou da família do primeiro arroba, tá bom? Então, é, ele, da parte dele e dela, a pessoa vai querer que dê certo, mas não vai dar por falta de compatibilidade, digamos assim. Mas Santa Sara vem aqui trazendo a bênção, a calma, pra que vocês não se desesperem, não fiquem extremamente ansiosos, tá bom? Então, é isso, parabéns pra você que se identificou com o Paus, pra você que se identificou com a energia de ouros, você e esse arroba, tem futuro juntos? O que que tá pra acontecer entre vocês dois? Gente, aqui no canal tem playlist de vários tipos de tema, de abordagem, acompanhem, tá? Tem muita pessoa que vem até mim, Flaviana, faz tema tal, faz tema Y, Z... Gente, faz tempo que eu tenho um canal e eu já fiz muito tema, eu não acho tão interessante ficar repetindo tema, né? Porque eu busco sempre fazer temas atemporais, já tentei colocar temas atuais, mas não tem o alcance bacana, né? E eu procuro sempre colocar temas atemporais, mas o que que acontece? Às vezes vocês perguntam um tema que já tem, aí você vai lá na busca, tá? No alupim, bota o tema que você quer saber pra poder chegar até você, tá bom? Porque tem muito tema, gente, muito tema mesmo, então pesquise, não tenham preguiça, gente, quem quer tudo mastigado e não tá satisfeito com nada, tá bom? Então tenham atenção a isso. Mas vamos lá, você que se identificou com o Ouros, você esse arroba aí que tá pensando, tem futuro juntos? Uau! Olha, sim, vocês têm futuro juntos, tá? É bem interessante porque aqui a energia de vocês, ambos de vocês estão carentes, adoecidos, de certa forma, nessa questão sentimental, né? Vocês vieram de situações muito devastadoras, arrasadoras, depreciativas, né? Ambos, então ambos estão na mesma pegada hoje, apenas querendo se curar, querendo ser feliz, querendo ser feliz, ser liberto, porém acompanhado, né? Então com toda certeza essa relação tem tudo pra dar certo, vai funcionar se vocês manterem o entusiasmo, a... como é que eu posso falar? A certeza que qualquer tipo de empecilho que acontecer vocês vão superar juntos, porque aqui vem, infelizmente, empecilhos, pode ser ex da tua parte, da dele, da dela, enfim, que queira atrapalhar ou algum comentário, mas vocês têm que ser focados um no outro e fortes e juntos vocês conseguem fazer com que essa relação super funcione e dê super, super certo, tá bom? Outro ponto aqui bem bacana é que se não os dois já fizeram magia aí pra ter alguém, né? Um, dois fizeram e tá sendo aí abençoado pelo tempo, né? E a que pede assim que vocês começarem a namorar, ter um relacionamento mais sério, façam uma blindagem sentimental. Flaviana, o que que é isso? Gente, vocês sabem o que é amarração, né? Mas vocês não sabem o que é blindagem amorosa. Blindagem amorosa é quando o relacionamento tá bem e aí uma pessoa vai até um profissional ou por si próprio pode também trabalhar essa energia. Eu não faço, gente, eu faço leitura, tá? Mas existe esse método que poucos conhecem que é blindagem amorosa. Tem outros nomes que, outros nomes que de repente é proteção amorosa, enfim, vocês vão num profissional ou vocês mesmos pesquisem, tá? Estudem, não tenham preguiça e blindagem. Vocês podem o quê? O que que vocês podem fazer? Assim que vocês estiverem juntos e bem, faz uma cartinha de agradecimento ao universo. Faz uma cartinha e sela. Sela com, enfim, pode ser com o perfume de vocês, pode ser com um óleo do agrado de vocês, juntos sabendo isso, tá? Vocês podem oferecer a divindade que vocês quiserem ou a Deus, enfim, o que vocês quiserem. Sinta na intuição de vocês, mas façam algo que decretem a união de vocês, que sempre vai se manter firme e de pé. Por que, Flaviana? Por que eu tenho que fazer isso? Por que depois, quando a pessoa viu que perdeu ou falou demais ou se estreou, enfim, o que que a pessoa quer? A pessoa não quer saber disso quando tá bem. Quem tá bem não quer saber de nada, né? Aí quando perde, vai lá querer fazer amarração só pra trazer problema, né? A gente quando quer fazer alguma coisa desse tipo, adoçamento, amarração, etc, primeiro a gente tem que tá bem emocionalmente. E quem é que tá bem nesses momentos? Quase ninguém, né? Então quando vocês estiverem bem emocionalmente com esse amado, com essa amada, vocês vão o quê? Fazer uma blindagem amorosa. É mais adequado. Eu soltei aqui algumas dicas, mas o mais adequado é ir num profissional. Enfim, o que vocês se identificarem pode ser de qualquer tipo de vertente pra poder fazer uma espécie de proteção ao redor de vocês pra que nenhum mal atinja e que vocês se mantenham em harmonia, tá bom? Pelo amor de todos os deuses. aprendam a fazer algo, manter bom quando tiver bom. Quando perder, tentar fazer, vai, dá. É exatamente isso que vocês pensaram. Então é isso. Aqui tem sim tudo pra dar certo e vai dar tudo. Olha só que bacana. É a carta de ouros, né? Ouros é sustento, é chão. Então aqui realmente tem, tá? Parabéns. Pra você que se identificou com a energia de... do ar, né? Energia de espadas, você e esse arroba aí. Tem futuro juntos? Sim ou não? Tá gostando do canal? Tá gostando aqui do tema? Compartilhe com seus amigos em todas as redes possíveis. Você e o... esse arroba aí. Tem futuro juntos? E pra vocês que se identificaram com a energia de espadas? Hum! Olha só, gente, hein? Que gostoso! Que energia mais gostosa e harmoniosa! Aqui, vamos lá, vamos lá, porque aqui... Nossa, gente, aqui tá muita energia de Vênus. Então vamos lá, vamos lá. Você, danado, danada, que tá aí no outro lado da tela achando que ninguém te quer, você tem muitos admiradores. Isso é a primeira coisa que vem aqui na leitura, tá? Você é muito, assim, desejado, desejado. Isso é um fato. Mas aí, o que que acontece? E vocês nunca tão satisfeitos? E... o que que acontece? Quando a gente nunca tá satisfeito, sendo que tem sempre gente que quer a gente, o que que a gente pensa? Ah, eu quero tanto alguém que eu sinto aqui que tenha a ver... Gente, pelo amor de todos os deuses, queira essa pessoa. Queira. Porque tem tudo, tudo pra dar muito certo. Porém, vai aparecer ainda tanta gente querendo aí jogar o charme, aí vocês vão pensar, será que eu dou bola pra esse... Gente, foca! Foca! Sendo você homem ou mulher, foca! Moço, tem foco, tá? Moça, tem foco nessa pessoa aqui, tá? Não importa qual é a tua orientação sexual, tá? Foca no que você perguntou, porque vocês vão super funcionar. E o mais bacana e legal dessa... dessa... é... resposta pra opção de espadas é que vocês têm um combo de energia mútua, né? Tem uma energia aí que de... 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 de colab, de combinação muito perfeita. Vocês vão ser plenos, tanto na questão sentimental, quanto na questão de objetivos. Vocês têm ideais muito parecidos, tá? Vocês têm muito a prosperar juntos. Então, com toda certeza, você e esse arroba da qual tu questionou aqui, e pensou em quanto fazia a leitura, tá? É... sim, vai super funcionar. É só tu querer parar de ficar parando com distrações por todos os deuses, gente. Aqui, se vocês continuarem parando em distrações, vocês vão envelhecer, reclamando ranzinzas, dizendo que... Ai, meu Deus, eu não tenho ninguém. Sendo que tem, né? E tá todo mundo lá de braços cruzados. Os... os crushes aí... Os crushes, não. Você que é o crush do pessoal lá, né? Tudo assim, braço cruzado. Como assim? E eu aqui? Então, muito bacana essa energia. Com toda certeza, tem tudo pra funcionar e dá muito certo, tá bom? Então, é isso. Aqui fala de situações se desenvolvendo com movimento, com crescimento. Então, parabéns. Aqui vai dar super certo. Você que se identificou com a energia maravilhosa de água, né? Água é muito bom, né, gente? Faz fluir, faz se desenvolver. Vocês que se identificaram com essa carta maravilhosa, eu vou ter que focar aqui pra mostrar esse tarô maravilhoso. Bom, você que se identificou com a energia de água, com a energia de copas, tu e esse arroba aí do qual tu pensou, tem futuro juntos? Vamos saber. Tu e o arroba, tem futuro junto? Vamos lá. Hum, ok. Bom, perfeito, 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 perfeito. Gente, aqui é o seguinte. Aqui são pessoas que já tiveram relacionamento com a arroba, a grande maioria, né? E tá querendo saber se tem chance de se resolver, de funcionar, com toda certeza, gente. Com toda certeza, tá? Aqui só me traz pra alguns um pouco de demora, ok? E você colocando empecilho, tá bom? Como assim, Flaviana? Bom, vocês têm sim ainda estrada juntos, vocês ainda têm sim muito que quebrar a cabeça um com o outro juntos. Vocês se gostam, tá? Mas você às vezes dramatiza demais a situação. Você que tá aí vendo e assistindo, sendo você homem ou mulher, você dramatiza muito a situação. E esse drama que você faz, termina fazendo com que a relação pareça impossível, pareça que tem tanta gente que te quer, mas você não vê nada, ninguém interessante, só vê ele e ela, mas ao mesmo tempo sente que tem um impedimento. Então, vamos parar com esse drama, vamos ser mais racional, tá? Apesar de ter vindo copas aqui, cobram a racionalidade dessas espadas aqui. Vocês conseguindo ser racionais, vocês vão conseguir ter autonomia de saber o que fazer e como levar a relação e ir muito longe com ela ou com ela. Então, sim, o jogo praticamente veio todo bom, né? Vocês têm sim futuro um com o outro, mas o que que me vem aqui? A última opção vem que vocês precisam sempre estar em risco pra estar em paz. Vocês têm que estar em guerra pra estar em paz, gente. Então, bom, entendam que vocês é assim. E entendam que vocês sempre vão estar numa relação extremamente caótica pra funcionar. Então, entendam. Aqui não tá dizendo que vocês têm que parar de ser assim. Aqui tá dizendo que vocês têm que entender que vocês são assim pra poder levar essa relação. Então, novela mexicana baixou aqui. Super combina, né? México aqui com o meu canal, claro. Então, vocês são os próprios protagonistas de uma novela mexicana. Não é isso. Então, sim, tem futuro, mas é uma relação que vocês querem. Já tem um probleminha aqui. Vocês deixam extremamente... Vocês expandem ainda mais, né? E aí vocês, o que vocês podiam relevar, vocês expandem ainda mais. E aí disso vocês encontram mil probleminhas. E disso vocês acham melhor... Não, eu vou tentar com outra pessoa. E disso vai criando aquela bola de neve. Aquele looping, né? Que nunca para. Então, parem, gente. Parem. Ou entendam que vocês é assim. O próprio drama. Que no final você tá com essa pessoa. E a pessoa tá contigo. Ou entenda que vocês têm realmente uma intensidade muito louca. Muito complicada. E curem-se disso. E procurem realmente dar um tempo. E depois quando tiver pelo menos 75%, 75% curados. Tentar aí uma relação nova, né? Uma relação mais leve. Porque é muito complicado aqui. Mas, bom. Essa pessoa no teu caminho é uma relação que tem, sim. Por incrível que pareça, tem, sim, futuro. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Que foi bem complicado. Espero que tenham gostado, gente. Olha só os fogos blindando aqui. Trazendo a bênção pra quem se identificou com a última opção, gente. Pra quem quiser um atendimento personalizado. Me contratar. No caso, você vai ter um tempo só comigo. Você que vai escolher as perguntas. É só entrar em contato comigo no meu e-mail. Ou falar na minha página no Facebook. Curtam, gente. O La Rosa Consultoria também no Facebook. Porque sempre que eu posto, também tô por lá. Já quiser ter teu atendimento comigo certinho. Se precisar esperar tanto. Clica aqui em qualquer um dos meus... Nos meus vídeos embaixo. Desculpa, barulhos, tá, gente? Aqui na descrição de qualquer um dos meus vídeos. Clica lá. Meu blog. A direita tá explicando exatamente como adquirir meu blog. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Gratidão, gratidão. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí.